Vamos viajar para um hotel fazenda e quem vai com a gente vai ser o Estevão, lógico, e as irmãs Pina. Então não era para elas irem, né? Mas... Como assim? Era para elas irem sim, brincadeira. E o pior é que a gente fez uma brincadeira e eu e o Estevão vamos ter que pagar tudo para nós. Culpa do Gabriel. Isso! Vai pagar tudo. Lembrando que não é a mãe e o pai, é a mesada de vocês. Já que vocês participaram da brincadeira, tá? Eu não vou pagar nada, é para vocês. Mas a gente vai ter que pagar tudo e nós vamos mostrar tudo para vocês e nós já vamos sair agora. Mas antes... Mas antes já deixa o like, se inscreve no canal e deixa o like de novo. E vamos mostrar tudo para vocês dessa viagem para este hotel fazenda que é muito bonito, não é verdade? Muito, muito. Inclusive as meninas já conhecem. E muito caro. É caro. Muito carinho. Mas é muito, muito caro. É. Sério, gente. Bora, 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 bora. Não podem... Não podem gastar... Não podem gastar... Não podem gastar mais de 5 reais. Já vi que essa viagem vai ser sofrida. 2,50, 2,50. Não pode ser mais de 5 reais. Cadê as malas, gente? Cadê as malas? O hotel é desse jeito. Já já eu mostro para vocês como é os nossos quartos. Gente, mas eu já estou vendo que eu falhei nessa viagem. Porque nós já almoçamos e as meninas comeram muito. Sério. Então, com certeza eu vou falhar nessa viagem. Mas fazer o que, gente? Minha paz. Gente, chegamos aqui no quarto. Só que tem um problema. Eu já vim ver o quarto. Minha mãe foi ver a varanda. E a maçaneta quebrou o socorro. Morreu! Olha aqui. O cobre. Eu tranquei ela lá, gente. Olha aqui. Ela está lá, trancada. Cadê? Como que abre isso, gente? Minha mãe está trancada lá fora. Agora ela vai brigar comigo. Mãezinha. Mãe. Mãe vai sem querer. Estevão. Mãe, olha aqui. A maçaneta. E agora? O que é que eu faço? O que foi? Dá para abrir? Mãe, quebrou a maçaneta. A senhora vai ficar aí. Bons sonhos. Não, bons sonhos. Ai, não quer abrir. Não tem graça, cara. Durma no quarto que nós estamos agora, gente. Olha, começando que tem um banheiro. Claro que tem que ter um banheiro, né? Aham. Vindo aqui, tem essa cama. Essa aqui, aquela ali. A varanda que quebrou a maçaneta. E que a gente vai ter que pagar mais pelo... Pelo menos a gente conseguiu abrir, gente. Deixa aí. E... E esse é o quarto, gente. Tem só isso. E o pior é que as meninas estão em um quarto que eu acho que é mais caro que o nosso. Mãe, a gente vai ter que pagar tudo. A Fernanda pediu um quarto mais caro. Mais caro. E eu nem sei onde elas estão. Nem dá pra saber onde tá o quarto delas. Vai ver. Mas ainda é mais caro, gente. Não é possível isso. Já, já a gente vai jantar. E quem vai ter que pagar? A gente também. Mas tá bom, gente. Já, já eu mostro pra vocês. E o Estevão, tá? Eu e o Estevão nada. Só o Estevão. Vocês dois. A ideia foi sua de falar pra ela. Mas eu só ia notificar. Resumindo, gente. Nós vamos jantar e quem vai pagar vai ser ou minha mãe ou o Estevão. Eu não vou pagar, não. Aham. Sei. Hora agora do jantar e adivinha o que mudou? Nada. Eu continuo sem dinheiro. E eles estão comendo demais, gente. Coitado. Que piso. E já foram e te deixaram, Gabriel. Eles estão comendo muito. Gabriel, mas eles esqueceram que é você que vai pagar também. Como é que eles vão comer sem você? Ah, é verdade. Mas eu tive uma ideia. Pedra, papel, tesoura pra ver quem paga. Eu ou você. Não. Pedra, papel, tesoura. Não. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ai, eu pago. Não. Tesoura, corta pedra. Tesoura, corta pedra. O vídeo é meu, eu decido. Tesoura, corta pedra. Sim. E olha ali. Eles já estão todos lá na frente. Minha mãe e o Estevão que vão pagar. Gente, quem concorda que... Tesoura, corta pedra. Respira. Ih, rapaz. Hora da janta. Já chegamos aqui no restaurante, gente. O Gabriel vai agora colocar a comida dele. Olha lá. Vou colocar esse negocinho. O que é isso daí, Gabriel? Sei lá. Isso. Isso aqui. Rondelle de queijo, presunto, Gabriel. Macarrãozinho, penne. Você não gosta desse? Você gosta do outro, Gabriel? Não, não sei. Esse aqui mesmo. Vai pegar esse mesmo? Gente, o Gabriel não come muito, hein? Molho. Molho. É um molhinho branco, gente. Nós não sabemos o nome. Não gostei do cheiro. Não gostei. Não gostou do cheiro, Gabriel? Então não pega, Gabriel. Esse daqui é o molho ao sugo. Uma delícia, hein, Gabriel? Molho o quê? Ao sugo. Ali, ó. Ao sugo. Isso aqui é fit? Gabriel. Não, Gabriel. Sem lactose, sem nada. Que... Gabriel, é gostoso. Não contém glúten. É mais saudável, entendeu? Um queijinho que não pode faltar. Ó, agora enchei o meu prato. Vou ter que pegar outro prato. Ai, Gabriel. Vou ter que comer esse, depois vim pegar outro. Gabriel, depois é só você pegar outro prato. Come isso primeiro, Gabriel. Vai pegar os talheres. Vai? Eu, hein? Eu! Terminamos de jantar e olha a situação do Gabriel. O que que é isso, meu querido? Tá sem dinheiro agora. Tá sem dinheiro? Meu querido, mas ainda tem o café da manhã e o almoço amanhã. Não, a gente já vai embora. E a gente agora vai lá naquela casa lá, naquele castelo. A gente já vai embora. Porque nós... Não, nós não vamos embora. Eu não tenho mais dinheiro de verdade. Filho, você falou que ia pagar, agora vai pagar. Mãe, eu não tenho mais dinheiro. E se você tem dinheiro? Eu não tenho dinheiro desde na hora que a gente chegou, né? Eu tô falando... A gente não tem mais dinheiro. Se vocês não têm dinheiro, vai ser melhor pra mim. Claro. Nossa mãezinha. É. Nossa mãezinha. Não, mas eu só vou avisar elas agora que a gente vai ter que ir embora. A gente vai embora agora. É. A gente já vai embora, gente. Eu já vou ir ali avisar ela. Manu, vem aqui. A gente já vai embora agora. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Eu não tenho mais dinheiro, não. A gente vai ter que ir embora. Eu já vou falar com a sua mãe. Acabou o dinheiro mesmo. Vem, mãe. Vamos avisar a Fernanda. 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 Gente, a Fernanda não quer me escutar, tá vendo? Fernanda. Estevão. Estevão. Eu vou contar pra Fernanda que o dinheiro acabou que a gente vai ter que ir embora. A gente vai embora. Fernanda. O dinheiro acabou e a gente vai ter que ir embora. Eu não vou embora, não. Não. Não, acabou já. Não tem como. A gente não trouxe cartão. A gente não trouxe. A gente não tem mais dinheiro. Eu vou dormir no hotel. A gente não tem como dormir no hotel. Aí eu vou ter que limpar chão. É muito mais difícil a comprar na porta do hotel. Então vamos ficar na porta do hotel. Gente, vai ser o jeito. A gente não tem mais dinheiro, gente. Que dinheiro! Então esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a nossa viagem. Não vai ter mais nada porque eu vou fazer todo mundo ir embora agora. Acabou o dinheiro mesmo? Acabou de verdade, então todo mundo já vai embora. Não, mas eles não estão acreditando. Eles estão achando que a gente tá de brincadeira. Eles vão embora hoje e a gente vai embora hoje e pronto, gente. Gabriel, eles estão indo ainda pra aquele castelo porque tem um monte de jogos lá e eles querem ainda gastar cheiro. Não vão gastar nada lá, gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa o like porque eu fiz esse vídeo e fiquei falido. Olha aqui. Olha aqui, gente. Cadê? Coitado do Gabriel. Falido. E o Estevão? Falido. Falido também. Ninguém tem dinheiro, gente. Então, gente, por favor, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa mais like e se inscreve mais no canal porque esse vídeo me faliu literalmente. E cadê eles, Gabriel? Cadê? Gente, cadê eles? Vamos atrás deles. Gabriel! Vem! Gabriel, eles estavam por aqui. Gente, cadê eles? Pessoal! Gabriel, me espera também, Gabriel! Meu Deus do céu! Gabriel, me espera! Tchau, tchau!